Coloca a nota que chocou, mas chocou mesmo, vê isso na internet, me deu um ranço, nunca mais falaram isso, né? É um ranço desses caras, a que ponto chega? Olha o que o cara escreveu, é da Folha de São Paulo, viu gente? Presta atenção você que não viu, olha o que ele escreveu, nunca foi uma excelente cantora, seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Paulo Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, irmãs Galvão e Rana, da dupla com Cascatinha. Maria Mendonça era gordinha e brigava com a balança, mas recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo o regime radical, que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. Nascida em Goiás, Mendonça era a cara do Brasil, mas de um Brasil que mostrava novas caras e a partir de meados dos anos 2010, ela cantou a versão da mulher traída, como fez o seu maior sucesso, o bolerão onipresente, infiel. Mendonça cantou a amante, como faz com ela, esse personagem tão discriminado, numa sociedade em que o matrimônio ainda é visto como algo sagrado. Isso é um nojento, o cara escreve um negócio desse, isso é um nojento. Ainda é visto como algo sagrado, isso não tem pai não.